É isso galera, viram aí que a Jules da Shopee fez o comeback dela e assim, temos um casal aqui inesperado em euforia, né, nessa segunda parada que tá maravilhosa como sempre, entregando tudo, atuação, roteiro, né, tudo que a gente ama E hoje a gente vai assistir a primeira parte da história de Jules e Eliott A segunda parte, eu vou deixar bem claro pra algumas pessoas que parecem que assistem o vídeo ao contrário ou não ouvem as coisas que eu falo A segunda parte só vai sair quando sair os próximos episódios tiver conteúdo Para de ficar perguntando quando vai sair se vocês sabem que não saíram os episódios Então vamos pegar essa ervilha que tem no lugar do cérebro, né, e pensar gente, porque eu sempre deixo aqui falando nos vídeos que vai ser possível fazer quando sair as próximas partes Então tem algumas pessoas que parecem que não assistem o vídeo direito, né, enfim Hoje a gente vai assistir a primeira parte da história de Jules e Eliott, então não se esquece Antes de começar, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like e o comentário e partiu, vamos ficar eufóbicos Atenção, esse vídeo se trata de um resumo, portanto haverá cortes na história Além disso, as histórias do canal possuem comentários ao percorrer do enredo, cumprindo assim as normas da plataforma Portanto, se não lhe agrada esse formato, não perca seu tempo comentando hate ou será bonito Aos demais, boa história Meu objetivo hoje é apagadamente esse ano, idiota Ai, merda, foi mal O que você tava cheirando? Nada não, tava cheirando não Eu tô consertando essa máquina de lavar Eu trabalho pra... Whirlpool Se disser que drogas tá usando, eu digo que drogas eu tô usando Legal Tá fazendo o que? Mandou um pouco de maconha Pode sentar aqui, ó Eu vou pegar uma bebida Teve uma recaída Essa é maconha de osso Era o primeiro dia de aula depois do ano novo E eu finalmente tinha tudo o que eu sempre quis Ah, merda Esqueci completamente que ele é da nossa escola Se esse imbecil disser alguma coisa sobre esse drogar Eu vou cortar a garganta dele no pátio Eu disse que eu te amo É, eu também Oi O que que tá falando? Oi Oi Eu sou a Jules Foi mal, essa é a Jules Oi, eu sou o Elliot Apresentações são geralmente muito cansativas Ah, Ro, de onde conhece o Elliot? Foi no ano novo É, porra, é A Jules é a minha namorada Rolou um climão, né, quando ele chegou Porque tinha, parecendo que tava escondendo a água e realmente estava Mas não era uma traição Era as drogas, né E aí ela falar de Jules é minha namorada Pra tentar sair dessa saia justa Mas a situação já tava toda armada Então não tinha como mais desarmar, né Nossa, eu não sabia que você tava Tava namorando? A outra coisa que eu gostaria de ter mencionado É que eu passei os últimos dias saindo com o Elliot Eu vejo você depois O prazer foi meu Tchau, tchau Por que me machuca? Por quê? Porque tô vendo que gosta dele Esqueceu quando vocês se conheceram Tipo Ah, tem razão Não foi assim Foi mal Ah, eu tenho que estar em casa em 15 minutos Senão eu fico de castigo por duas semanas Eu acabei te enrolando? É, um pouco Você vai se dar bem com ele Se não estiver mais brava comigo, porra Sei lá qual motivo que você tá brava Porque ele só quer comer você Você acha mesmo isso? Eu juro que é impossível ele querer me comer Eu não Você é hétero? Mais ou menos Você é gay? Olha, eu não penso desse jeito Como assim? Nunca pensou na sua sexualidade antes? Vocês duas já treparam? As duas? Elliot, eu tô fazendo a pergunta Com quantas garotas já trepou? Eu, tecnicamente três E eu acho que ela nem conta Não, não conta não Com quantos cê já trepou? Ela não vai responder essa pergunta Porque ela é uma puta Ah, eu posso contar pra você Se prometer não contar pra Will Beleza Caraca, é sério? É um número bem alto Pera, você acha mesmo isso? Não Tô te zoando Tá legal Eu tô sendo sarcástico Porque eu tô desconfortável E mesmo que cê tenha feito um gangbang Com a galáxia inteira Cê é legal pra caralho Consequência Aí, Jules Eu duvido tu fazer xixi no meio da rua Tá bom Beleza, vai nessa Inicialmente A Jules se aproxima Do Elliot Por causa da Ru Mas eu comecei a perceber Que os dois estavam ficando mais tempo juntos Só os dois Do que os três E uma curiosidade é que Os atores que interpretam Jules e Elliot Estão namorando na vida real Então aí é mais um motivo pra gente tipar Tira a onda do meu gênero Tá Não, não, não Não, não Nesses últimos dias Eu queria que cê soubesse Que eu curto os catplays Se você quiser Por que você acha que não? Eu acho que ela é Ou assexual Sabe? Parece que ela não tá interessada em Sexo É, não é nem um pouco verdade Então a Ru é uma pessoa sexual Olha Às vezes é Eu acho que cê tripou com gente demais Pra olhar na minha cara E mentir pra mim Dizendo que ela é uma espécie de força sexual da natureza Tá bom Não, ela não é a pessoa mais sexual do mundo Como assim? Ué, porque você é uma pessoa sexual Não sou o tempo todo Mas às vezes Tá, ok Ela não é uma pessoa sexual Talvez ela seja um pouco Mas eu não vi esse lado dela ainda Eu não tô Só tô falando Porque é fácil levar isso pro pessoal Sabe? Porque tipo assim Cê é Comível pra caralho Se liga Cê é fascinante Você é criativa É inteligente Mas é bonita E também é estranha E você é Introvertida E esquisita Mas também é introvertida E tímida Eu não sei se foi um elogio Ou se foi uma escolhambação Você é atrapalhada Mas você também é uma Porque eu fiquei meio confuso Falei Ah, que fofo Daqui a pouco vem um Eu falei É, não sei É digna de estar no moma Mas sendo totalmente superficial Seus peitinhos são lindos E o seu cabelo é igual o do Kurt Cobain Mas a Ro já deve ter te falado tudo isso Cês tão apaixonadas, né? Cala a boca Eu duvido que ela faça os barulhos que eu ouvi Quando ela goza de verdade Tipo, que barulhos? Foi assim Foi Ah Ah, eu tô gozando Tá bom, tá Tá Foi horrível Talvez ela não sinta atração por mim Talvez você só chupe mal Pode ser isso Não, tá tranquilo Cê só não tem experiência Por que os garotos não sabem chupar bem? Meu Deus Cê quer que eu te ensine? Pode ser assim Aham Oh, então Viu só? Desse jeito Vai lá Faz em mim Tranquilo, vai Faz como eu ensinei Uh Viu só? Cê curtiu o gosto? Eu sabia Que ia rolar Porque tava demonstrando isso o tempo todo Que havia uma tensão sexual Entre os dois Mas venhamos e convenhamos Que a Ru Tá insuportável nessa temporada Tudo bem que é as drogas Tudo bem que é as drogas Mas tá insuportável De assistir ela, né E eu falei assim Ah Né A Ru não tá nem comparecendo, gente Ó Na hora do taca na gochaca Aí fica difícil, né Fica complicado Não tem panos Que a gente consiga passar pra ela Eu tenho que ir ao banheiro Eu acho que ela tá afim de você Ponto o tempo Ok Um, dois, três, quatro, oito, nove, dez Tá, valeu Nossa, massa Cara, foi incrível Ah Peraí, tá com ciúme? Não Não Eu não sou ciumenta A Yeliot Fala Ah, verdade ou consequência? Consequência A lamber daqui Até Aqui Ah, e se cês tão afim de continuar Nesse joguinho lésbico Tranquilo Só vamos roubar umas bebidas Caralho É o Kramer Ah, escuta aqui, cara E tu tá trabalhando numa loja de conveniência agora É a sua, mané Não fala merda, não Você é maluco Eu sempre falo Kramer, Kramer Kramer Pitu, pitu Quando é que custa essa merda aqui, hein Vai se fuder, seu filho na luta E não volta Você não pode beber essa porra, não É perigoso Tranquilo Ai, meu Deus Mas você tá bebendo? Hum Ok Não importa Por que tá bebendo? Eu nem curto muito álcool Me leva pra casa, por favor Espera, Lu Não, tô afim de ir pra casa Por quê? Me leva pra casa Por quê? Me leva pra casa, por favor Porque eu não tô te aguentando É, eu não tô afim Eu não quero discutir essa merda Eu não quero brigar Tô de saco cheio de brigar Eu prefiro ir pra casa Peraí Olha só Eu Mentir pra você A Roe não tá sóbria E ela não tá Desde que eu conheci ela Ela tá usando tudo Heroína, fentanil Eu sinto muito Eu não quero mais Ter que mentir pra você Bom, espero que vocês tenham gostado dessa história Saindo desse vídeo Assistam outros vídeos Do nada faz sentido Beijos Bye, bye Transcrição e Legendas por Querida Criança